Fala galera, o História sobre Rodas está no ar e eu vou te fazer uma pergunta. Vocês se lembram do Fábio? Ele já apareceu aqui no programa NetMotors e nós o denominamos como o rei dos anos 90. Lá nós conhecemos Scorch R3, Gol GTI, Gol GTS e até Uno Turbo. E então o Fábio entrou em contato com a equipe NetMotors e nos disse que o pai dele, o cara que influenciou a história dele, tem alguns carros clássicos que nós temos que levar até vocês. E o nome do pai do Fábio é Seu José e nós estamos aqui na casa dele para ver se ele atende a equipe NetMotors para a gente contar essa história para vocês. Vamos ver. Pois não? Seu José. Opa, pois não? Ô meu querido, tudo bem? Ô pessoal da NetMotors. O senhor então é o pai do Fábio, o cara que influenciou a história do rei dos anos 90. Graças a Deus. Posso entrar? Por favor. Licença, José. É um prazer, entra, por favor. Obrigado, minha equipe também vai entrar, tá bom? Essa paixão por coleção começou assim, desde moleque eu mexo com carro, trabalhei com carro, posto de gasolina, oficina de funilaria e pintura, enfim, então eu restaurei muito carro antigo para muitos clientes e com isso eu fui adquirindo aquela paixão, aquela vontade de ter um carro antigo. Aí eu já tive Fusca, Gordini, Aero Willis, Cinca Chambor, eu tive Chevrolet 53, 56, eu tive Impala 61, que eu casei minha filha e meu filho Fábio também, casaram, Miss Impala, eu tive Skoda, eu tive um Austin, que pertenceu ao consulado britânico aqui do Brasil, enfim, tive Maverick, 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, e é isso aí, e esses carros até hoje. E Fusca, tive infinidade de Fusca. Tive Gordini, tive DKV, perua e DKVzinho pequeno também. E aí fui adquirindo a paixão e hoje eu estou com esses carros aqui. Seu José, primeiramente muito obrigado por ter recepcionado a equipe Net Motors e agora conta para mim essa história, o Fábio nos disse que você tem alguns carros super raros. Além disso, eu quero saber também como que o senhor influenciou o Fábio a ele ter aqueles carros e também o amor pelo automobilismo. Na realidade, eu tenho alguns carros aqui, né, modéstia à parte, antigos mesmo. E o Fábio, na época, quando era garoto, ele começou a trabalhar comigo, eu tive uma oficina de funilaria, pintura, reparação de veículos, e ele começou a trabalhar comigo. E acho que foi daí a paixão pelos carros também, porque ele conviveu dentro de uma oficina vendo todos os modelos de carros, né, tantos antigos como modernos na época, na década de 70, 80 e assim por diante, né. Enfim, e ele se apaixonou. Seu José, a gente já denominou o seu filho, o Fábio, como o rei dos anos 90. Agora a gente está com o pai dos anos 90, com o pai do rei, com o pai do rei dos anos 90. Então, tem carro de qual ano aqui na sua garagem? Só para dar uma pitadinha para a galera de casa. Tem carro da década de 30, da década de 70, da década de 80 e da década de 90. Muita coisa boa. Eu considero coisa boa. Então vamos chamar o pessoal de casa para a gente conhecer agora, de fato, todos os detalhes, todos os carros. Vamos, fiquem com a vontade, vamos conhecer então. Vamos entrar. O senhor primeiro, por favor. Faz favor. Já estou vendo o carro com capa, e quando o carro está com capa é que tem coisa boa. Rafa, vem mais perto. Vem comigo. Olha ele no fundo. Gurgel Super Mini. Esse daqui é que ano, Sérgio Zé? Aquele é um 92. Vamos lá então. Vamos lá. Eu quero conhecer de perto, meu. Vamos lá. Que carrinho engraçado. O Gurgel, eu adquiri ele faz pouco tempo. Vai fazer em torno de quatro meses, mais ou menos. Adquiri assim. Estava parado, se fazei pelo carro, comprei, ajeitei ele e estou com ele aí. Maravilhoso. Esse daqui é um carro monoboco feito de fibra, certo, senhor? Correto, correto. Todo feito de fibra. A mecânica dele é diversificada, porque tem peça de Volkswagen, peça de Fiat. Enfim, é um conjunto de peças de carros nacionais. Não tenho o que falar dele. Ele é um carro que é assim, econômico, bom desempenho, tanto em linha reta como em subida também. Porque ele é um carro com câmbio de quatro marchas, mas a segunda dele é fortíssima. Então ele sobe em qualquer subida, tranquilo, 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 tranquilo. E muito econômico também. Bom, esse Fusca é um Fusca 1975 1300L. Ele entrou na minha família da seguinte maneira. Quando eu vim morar aqui, eu precisei de vender um outro carro que eu tinha mais novo e adquirir um carrinho mais usado. E eu cobiçava já esse carro já há muito tempo, em frente ao meu trabalho de serviço, que era de um dono só. Eu cobiçava ele. Até que eu resolvi, ele resolveu vender, eu comprei. Comprei, mas ficou para minha esposa. Minha esposa que usava ele para baixo e para cima. E até hoje é dela. Não fala em vender e ela não vende. Se eu falar em vender, é capaz dela vender eu e não vender o Fusca. Seu José, do lado do Fusca, a gente vê um carro grande, um monstrão. Sim. Olha só. Olha o desenho das rodas, gente. Olha a faixa branca. Então, pelo tamanho desse, eu estou sentindo que ele tem um apreço diferenciado. É uma coisa única. Vamos deixar esse por último. Você que sabe. Vamos deixar esse por último. Fica a seu critério. E olha aqui atrás. Olha o que a gente tem aqui atrás. Rafa, pega no detalhe aqui o nome. Você já sabe o que é isso aqui, né, gente? Olha só. GTS. GTS. Licença, Deus do céu, José? Vamos lá. Licença. Deixa eu tirar da plaquinha aqui. Olha que maravilha. Esse carro eu adquiri, ele faz pouco tempo. É um carro 100% original, com placa preta. Inclusive, passou com 98% de pontuação como placa preta e de originalidade. Sr. José, já explica pra mim. Qual é o ano desse aqui? 1991. 1991. Esse aqui é um carro que está sendo desejado principalmente pelos jovens. Até hoje, Sr. José. Sim. E você, na sua opinião, um cara que entende de carro. Por que você acha que houve essa manobra? Por ser um carro esportivo, né? Na época, né? Jovem, sabe como é que é? Tudo que se diz esporte, adora esporte. Então, eu acho que é por isso, né? Eu acho que também é um carro que ele aguenta a preparação, né? Aguenta. Você consegue colocar um turbo. Isso. Você consegue mexer em várias coisas do carro. Sr. José, o senhor sabe qual é o nome dessa cor? É vermelho estilo. Porque a famosa manoplinha é a bola de golfe, né? É, é original dele. Rádio é original também. Volkswagen, entendeu? Sensacional. O ar-condicionado funciona, funciona tudo. Muito bacana. Rafa, olha que bacana aqui, ó. O estofado, olha só, gente. Não tem rasgo, não tem trinco, não tem nada na porta. Olha só. Muito bacana. Sensacional. Gente, nós vamos conhecer agora o quarto carro. E pelo design, eu estou sentindo que é um esportivo, Sr. José. Correto. Agora, eu não sei se é um Puma ou se é uma Ferrari. Bom, vamos abrir? Ah, vamos lá. Vamos puxar. Vamos puxar. Vamos puxar. Olha lá. Farol escamuteável. Adamo. Adamo. Este é um Adamo GTM, Sr. José. GTM. GTM. Fantástico. Eu sempre tive vontade de ter um carro esportivo. Eu adoro carro esportivo. Já tive alguns carros esportivos no passado, entendeu? Aí eu falei, poxa, eu vou atrás de um, então eu fui atrás de um esportivo, Miura, Pumas, Adamo. Aí vi esse carro aqui anunciado. Aí, poxa, é isso que eu quero. E, Sr. José, me corrija se eu estiver errado. Esse Adamo GTM, toda a mecânica dele é Volkswagen. Toda a mecânica é a Volkswagen, correto. Motorização traseira. Isso. Certo. 1.600, dupla carburação. Inclusive aqui na frente. Aqui é um porta-mala que não é porta-mala, né? Não cabe muita coisa. Só porta-stepe. É um porta-treco. É um porta-treco, é. Fantástico. Aqui a gente pode perceber, né? Como o carro é monobloco e todo de fibra, assim como o Gurgel. Isso, isso. Aqui a gente tem os faróis escapoteáveis. E a gente percebe essa descida aqui é bem parecida com uma Ferrari, né? Sim. Olhando de frente, muita gente pensa que é uma Ferrari. Exatamente. E o que deixou o carro ainda mais elegante é o fato dele ser conversível, certo? Isso. É um carro 100% original, funcionando tudo. Enfim, é um carro que chama a atenção por ser um carro diferenciado. E agora sim, chegamos no quinto e último carro da garagem de raridades do Seu José. Seu José, vamos mostrar para o pessoal de casa qual que é esse. Até eu estou ansioso. Vamos lá. Esse daqui é um Paca. Que ano que é esse aqui, Seu José? 1937. 1937. E que cor maravilhosa esse verde. Esse Paca, eu adquiri ele em 2004. Esse carro, quando eu adquiri ele, ele estava parado há muito tempo, tá? Aí eu fiz a restauração dele. Ele era uma cor, um azul, era um azul meio metalizado, que não era a cor original. Não fazia a decapagem da pintura dele, eu conseguia achar a cor original dele, que é esse verde, né? E eu fiz então a tinta original e mantive ele original. Paca, 1937. Meu nome é ao contrário. Senhor, olha só. José Antônio Finco. O nome do Seu José é ao contrário aqui na Paca 30. É ao contrário. 1937. Gente, olha os detalhes, a grade. Olha só a conservação desse carro, não tem um risco. Tá, esse carro eu peguei ele parado há muitos anos, estava em Ilha Bela, e trouxe pra cá e restaurei ele completamente. Ele foi... não ficou um parafuso nele. Tudo dele foi restaurado, entendeu? Desde chassis, roda, tapeçaria refeito, só que foi feito todos os padrões originais de fábrica. Certo. Eu peguei um... eu peguei uma foto de um carro americano, originais como ele era, e fiz a restauração dele nos padrões originais. E você não tem... por que serve essa grade aqui? Isso aqui é um bagageiro. Antigamente, como ele não tem porta-mala, é pequeno o porta-mala, você põe aqui, você trava e você coloca as malas aqui. Porque o porta-mala dele é pequeno, está vendo? Quer dizer, é pequeno... E aqui eu carrego as coisas, macaco, lá tem umas cadeiras, quando a gente viaja, põe umas cadeiras pra gente sentar. Bacana. É um carro também de 8 cilindros em linha, tá? Carburação normal. A mecânica dele é três marchas pra frente com uma ré, câmbio no chão, não é no volante, é câmbio no chão. E mantenho ele todo original, nos mínimos detalhes. Tudo, tudo, funciona tudo, 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 tudo. Gente, é impressionante o design e acabamento desse carro. Você não sabe que material é esse daqui do console? É... aqui parece madeira, né? É imitando uma madeira. É uma pintura feita imitando madeira, da época mesmo. Fantástico, fantástico. Olha só. Todas as molduras, né? Aham. Todos os detalhes aqui em cromado, esse aqui é um relógio original, né? Original, é, isso. A corda, olha só que bacana, isso dá a corda, o relógio funciona. Fantástico. Aqui a gente tem um câmbio de três marchas. Correto. Certo? Esse carro alcança quanto de velocidade máxima, José José? Olha, eu andei a 110, mas ele dá mais de velocidade, mas eu nunca testei. Tá, outra... Porque é um carro muito grande e o freio dele não é muito, assim, eficiente, pra muita velocidade. E aí, Jorge, eu vou pegar um gancho com o meu próximo testa, que você acabou de falar que é um carro grande. Gente, o espaço interno é demais. Isso aqui não é um banco, isso aqui é um sofá, né, Sr. José? Olha só que bacana, ó. A gente tem o manual do carro, olha só que legal, todo em inglês, fantástico. O Sr. José conserva mesmo o carro e ainda guarda todos os materiais, todos os objetos necessários pra comprovar, pra comprovar, pra bater o martelo de que o carro é realmente uma raridade. E aí, galera, curtiram? Essa daqui foi a garagem de carros clássicos do Sr. José. Sr. José, muito obrigado por ter recebido a equipe NetMotors. Ele que também é popularmente conhecido como Zellon. E aqui no nosso programa, a gente carinhosamente vai te apelidar como o pai dos clássicos. Pode ser? Pode. Você é o pai dos clássicos e o seu filho é o rei dos anos 90. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Esse aqui foi mais um História sobre Rodas. www.netmotors.com.br Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil. Sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor. Acesse já o nosso site www.netmotors.com.br